Pedro terminou a primeira residência e hoje é médico especialista em cardiologia. Pedro é usuário dos nossos serviços de gestão de consultórios e clínicas, telemedicina, prescrição eletrônica, prontuário online e antecipação de recebíveis. Com o suporte de nossas tecnologias, Pedro consegue se organizar melhor, atender à distância registrando as informações no prontuário online, fazer prescrições online com envio direto para o paciente e checar as finanças da clínica de forma mais prática. Este é o Pedro e estas são algumas das soluções em gestão de clínicas e consultórios, prescrição eletrônica e telemedicina da Áfia. Legenda Adriana Zanotto